O salmista sente uma profunda necessidade de encontrar a presença e a misericórdia de Deus. Os versículos parecem levar uma carga de vazio produzido pelo caminhar diário por alguma enfermidade ou por um coração atribulado e oprimido pelos inimigos. O salmista busca a Deus como um servo desesperado e sedento por água. O salmista usa uma metáfora, um servo sedento no deserto buscando desesperadamente por água. O salmista busca, clama em desespero por Deus. Ele não consegue encontrar paz nem sequer na presença de Deus, a quem ele percebe como muito distante de si mesmo. Quantas vezes nós mesmos nos encontramos nessa mesma situação? O ser humano pode se esquecer de Deus durante grande parte de sua vida, mas cedo ou mais tarde, em algum momento de sua existência, ele reconhecerá que há vazios que só Deus pode preencher. Há uma sede que só Deus pode saciar. Nos versos 4 e 5, o salmista recorda suas viagens com as multidões até a casa de Deus e faz lembrar como Deus se manifestou em sua vida. O salmista reflete e diz, É então que o salmista acorda, abre os olhos e reconhece que não há motivo para ficar desanimado. Nasce a esperança. Nos versos 6 a 8, ele demonstra que muitas vezes, apesar de encontrar motivação e esperança em Deus, o abatimento e a frustração não somem por completo. O salmista se encontra deprimido. Quão profunda é a aflição do salmista, que sente que sua vida é um abismo que passa sobre ele, sufocando-o. Mesmo assim, o salmista está disposto a crer em Deus em meio às provações. Nos versos 9 e 10, o salmista volta novamente a sentir aflição, abandono, opressão, mas entra outro elemento que é a confiança. Ao clamar a Deus e ao chamar a Deus de rocha minha, o salmista de novo pergunta sobre o abandono e a aflição, mas novamente a oração é recebida com a mesma resposta ressoante. Por que você está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Amigos queridos, às vezes os seres humanos, afundados pela tristeza e desespero, tentam preencher e escapar da realidade com prazeres efêmeros, como viagens, parceiros, sexo, dinheiro. Mas chega um ponto em que o vazio e a sequidão são tão profundos que somente Deus pode preenchê-los. Esperar em Deus não é fácil. Neste mundo de pecado, sempre haverá crises, e elas nos dominam e nos enchem de ansiedade, de depressão, de angústia. Nossa fé é fraca. Nesses momentos de crise, o que você vai fazer? Você sabe que Deus tem o controle de tudo. Espere nele. Confie nele. Esta crise é a oportunidade para ele agir em sua vida. Persevere em fé. A misericórdia do Senhor jamais saltará. Acredite. Amém.